Além da Matrix As erupções vulcânicas são um fenômeno da natureza geralmente associadas à liberação de magma na superfície da Terra. As camadas de rochas formadas por erupções são chamadas de derrames, já que a rocha se espalha e se solidifica na superfície do globo terrestre. A lava normalmente gera um ótimo solo para plantações. Existem vários tipos de erupções vulcânicas, dependendo da sua proporção e tipo de material expelido e também na violência dessa erupção. A proporção de rochas, gases e lava que um vulcão emite é determinante para o tipo da sua erupção. Os tipos de erupções mais comuns recebem normalmente nomes relacionados com vulcões famosos, onde foi observado um comportamento característico. O vulcão mais famoso do mundo é o Kilauea. Ele está localizado no arquipélago do Havaí e é visitado por milhões de pessoas todos os anos. Kilauea é um vulcão localizado no Havaí, que é conhecido por ser o mais ativo do mundo. O vulcão se tornou uma atração turística e os empresários locais construíram vários hotéis na orla. O mais famoso é o Volcano House, o único hotel e restaurante localizado dentro das fronteiras do Parque Nacional de Vulcões do Havaí. Já o Vesúvio é o vulcão mais perigoso do mundo. O Vesúvio é conhecido pela sua erupção em 79 d.C., que resultou na destruição das cidades romanas de Pompeia e Herculano. Ambas jamais foram reconstruídas, apesar de habitantes sobreviventes e saqueadores ocasionais terem realizado diversos despojos nos escombros. A localização das cidades foi eventualmente esquecida, até serem acidentalmente redescobertas no final do século XVIII. Alguns vulcões apresentam somente um tipo de erupção durante o intervalo de sua atividade, enquanto outros podem mostrar uma sequência de diferentes erupções no intervalo de suas atividades. As erupções vulcânicas podem ser divididas de acordo com sua violência nas explosões. As erupções explosivas são causadas pela acumulação de vapor e gases sob elevadas pressões, que são liberados de forma violenta. A interação das águas subterrâneas e o magma leva à produção de vapor, que retido debaixo das camadas de rocha, se acumula até atingir uma pressão suficientemente elevada para destruir as pedras e se liberar para a atmosfera. Gases que eventualmente estejam dissolvidos no magma em ascensão no vulcão, por ação da elevada pressão no seu interior, podem também expandir rapidamente após a explosão inicial de vapor, formando uma explosão secundária que é por muitas vezes mais intensa do que a primária, e que pode formar um fluxo piroclástico. Nas erupções efusivas, existe uma liberação de lava de baixa viscosidade e com reduzido conteúdo volátil, não existindo fenômenos explosivos associados a esse tipo de erupção. Imagine a seguinte situação. Em questão de dias, um vulcão próximo à sua cidade entrará em erupção, expelindo lava e dizimando toda a região. Você sabe que combater fogo com fogo geralmente torna as coisas um pouco piores, mas talvez combater fogo com gelo seja a melhor opção. O que aconteceria com a lava quando ela colidisse com o gelo? Quanto gelo iríamos precisar para parar esse vulcão? Talvez um iceberg? E será que o gelo iria realmente acabar com a situação ou iria piorar ainda mais as coisas? Seja bem-vindo ao Além da Matrix, e é isso que aconteceria se um iceberg fosse jogado dentro de um vulcão. O iceberg é um bloco ou massa de gelo de grandes proporções que se desprendeu de uma geleira. Por exemplo, das geleiras existentes nas calotas polares, originárias da era glacial, ou de uma plataforma de gelo continental levado pelas águas dos mares árticos e antárticos. Icebergs são constituídos principalmente de água doce, mas não puramente, sendo que podem trazer em seu interior corpos de animais fósseis ou não. Não se deve confundir com as banquistas, plataformas de água do mar congeladas no inverno, que raramente resistem ao verão. De cada iceberg, apenas cerca de 10% da sua massa ou volume emerge à superfície. A massa específica do gelo em condições polares permanece essencialmente constante durante toda a vida útil do bloco de gelo, mas progressivamente crescente com o tempo e com o contato do meio de onde ele flutua. Os demais 90% permanecem submersos, onde é um enorme perigo, especialmente para as navegações. E se tratando de dimensões lineares, notada a altura, se entende que em média cerca de um sétimo do iceberg aflora emerso à superfície, enquanto as demais partes constituem a porção oculta, o lastro submerso da massa polar flutuante. A flutuação do iceberg acontece pelo fato do gelo polar de água doce apresentar massa específica ou densidade absoluta de 0,917 grama por cada 3 centímetros, enquanto a água do mar, por ser solução salina, apresenta massa específica necessariamente maior do que 1 grama por 3 centímetros. Assim, pelo princípio de Arquimedes, o iceberg necessariamente flutua na água do mar. As dimensões lineares, massas e os volumes emersos ou submersos calculam-se pelas leis hidroestáticas. Por esse fato, surgiu o ditado popular dizendo que algo é apenas a ponta do iceberg, para se referir a algo como um problema ou situação que aparenta ser de simples solução, quando na verdade é de complexidade consideravelmente muito maior, fazendo com que as pessoas tomem cuidados maiores do que apenas aparenta. O exemplo mais conhecido da colisão naval com o iceberg é o episódio do naufrágio RMS Titanic, em 14 de abril de 1912. O RMS Titanic foi um navio de passageiros britânico, operado pela White Star Line e construído pelos estaleiros de Harland & Wolfe, em Belfast, na Irlanda. Foi a segunda embarcação da classe olímpica de transatlânticos, depois do RMS Olympic e o HMHS Britannic. Projetado pelos engenheiros navais Alexander Carlyle e Thomas Andrews, sua construção começou em março de 1909, e seu lançamento ao mar ocorreu em maio de 1911. O Titanic foi pensado para ser o navio mais luxuoso e mais seguro da época, gerando lendas de que o navio era supostamente inafundável. A embarcação partiu em sua viagem inaugural de Southampton para Nova York em 10 de abril de 1912, no caminho passando em Cherbourg-Octaville, na França, e por Queenstown, na Irlanda. O navio colidiu com um iceberg na proa dianteira do lado direito, às 23h40 do dia 14 de abril, naufragando na madrugada do dia seguinte, com mais de 1.500 pessoas a bordo, sendo um dos maiores desastres marítimos em tempos de paz de toda a história. Realmente, o iceberg é algo muito interessante, mas você não seria a primeira pessoa a resfriar um vulcão com gelo. Em 1973, as autoridades locais da Islândia tentaram parar um fluxo de lava com água do mar congelada, mais de 5 bilhões de litros. Mesmo assim, eles ainda não conseguiram parar o avanço da lava, mas eles conseguiram desviar o fluxo para longe do porto da ilha. Aprendendo com esse caso passado, você decide acelerar o processo jogando um pedaço gigante de um iceberg no meio do vulcão. Isso foi uma ideia brilhante ou um grande erro? Quando o iceberg colidir com a lava, o que vai acontecer? A primeira coisa que você vai ver é uma explosão imediata de vapor. O encontro desses dois extremos, o gelo e a lava, faria com que o gelo saísse do seu estado sólido para seu estado gasoso em questão de segundos, pulando a sua forma líquida e realizando o processo chamado de sublimação. Em seguida, duas coisas podem acontecer. O gelo pode se transformar em um vapor mais rápido do que pode escapar, criando uma enorme explosão de vapor. Esse vapor criaria ainda mais pressão dentro do vulcão, fazendo com que ele explodisse. Pedaços de magma endurecido voariam pelo ar, com alguns sendo maiores do que uma casa. Não é exatamente isso que você está procurando. A segunda possibilidade seria que o gelo poderia resfriar a temperatura da superfície da lava. A lava pareceria estar fervendo enquanto o vapor tenta escapar, e iria endurecer a lava a uma textura de plástico bolha. Porém, essa casca endurecida reteria o gás vulcânico e com a pressão do gás preso, o vulcão explodiria, fazendo a explosão ficar ainda pior. Então, não é a melhor ideia jogar um iceberg dentro de um vulcão para salvar sua cidade de uma explosão iminente. Querem saber como parar um vulcão em erupção? Se vocês deixarem muitos comentários, a gente pode fazer uma parte 2 explicando como fazer isso. Galera, muito obrigado pela audiência. Esse foi o Além da Matrix. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho